Como conseguir qualquer veículo de graça no GTA Online? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha, a Nara trazendo para vocês um método para você conseguir qualquer veículo de graça. Principalmente veículos armados, que você não consegue comprar no evento de carros LS. Então vale muito a pena esse glitch. Já quero aproveitar e pedir para vocês logo no início daquela força no canal, com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda for, se inscreva e ative o sininho. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um teste que o glitch está funcionando. Depois eu vou passar o glitch completinho que eu já gravei anteriormente aqui no canal. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar ele 100% funcionando. A parte que eu sei que está funcionando, eu vou mostrar para vocês, porque às vezes o pessoal fica na dúvida. E na sequência eu passo o glitch completo. Então não fique preocupado, porque eu não vou dar nenhuma orientação agora nesse momento. Mas eu já vou passar o glitch desde o início. Logo no começo você vai ficar sabendo tudo certinho. Fechou? Para fazer esse método você vai precisar da ajuda de um amigo. Eu tenho uma conta secundária aqui, então eu vou usar a minha conta secundária. E eu vou clicar para entrar na seção da ANAWAC. Vim aqui na bolinha azul ou branca, sei lá, com o menu interativo aberto. Então eu vou clicar para entrar na seção dela. A hora que começar a carregar no canto inferior da minha tela, a mensagem que está procurando a seção, eu vou avisar meu amigo, ele me mata. E aí automaticamente eu cancelo o alerta que eu vou receber e começo a apertar XXX, ok? Então lembra, cancela o alerta e aperta X. Vamos clicar aqui para entrar. Entrar. Quando começar a carregar eu aviso meu amigo. Já. Ele me mata, eu cancelo o alerta e fico aqui apertando XXXX. Várias vezes. XXXX. Várias vezes. Se tudo deu certo, olha, já deu certo, já caí no limbo. Você pode cair no limbo já com o minimapa bugado nessa parte. Tá? Você pode morrer, como aconteceu comigo agora também, porque não abriu paraquedas. E aqui, ó, eu estou com o minimapa bugado. O glitch está funcionando. Mas e agora? O que você tem que fazer? Agora que eu sei que ele está funcionando, eu vou passar o vídeo para vocês desde o início. Então não pule o vídeo. Para fazer esse método, você vai precisar ter um carro de rua. Como veículo pessoal. Como é que faz isso? Você pega esse carro, leva ele até o seu complexo. Coloca ele dentro do complexo. O complexo precisa estar com todas as vagas cheias. E você precisa tirar o carro de dentro do complexo, carro de rua, depois você colocou lá, trazer aqui para próximo do cassino e colocar C4 nele. Porque ele vai ser detonado daqui a pouquinho. Vai precisar da ajuda do amigo. Quem vai me ajudar aqui é meu amigo Tiquinho. Nós estamos gravando no Playstation 5. Eu vou explicar como é no Playstation 5. E depois eu explico como é no Playstation 4. Reparem que eu estou vendo a bolinha azul do cassino. Eu vou ficar com o menu interativo aberto e vou em cima da bolinha azul. A bolinha para entrar aqui. Tem que ficar aqui com o menu interativo aberto. Eu vou clicar para entrar na sessão da Anahuac em cima da bolinha aqui com o menu interativo aberto. Assim que eu clicar para entrar, eu falo para o meu amigo já e ele tem que me matar. Pessoal do Playstation 4. Depois que o amigo mata, aperta o botão PS duas vezes e clica para entrar na sessão da Anahuac. e cancela o alerta, ok? Assim que eu clicar para entrar no Playstation 5, eu tenho que falar já. Meu amigo tem que me matar e eu vou cancelar o alerta. Fico apertando X e viro para entrar no cassino. Você fica meio travado aqui. Se tudo deu certo, você vai cair no limbo. Quer dizer que deu certo. Se você foi expulso do cassino e aparecer com o minimapa bugado, também dá certo que é o minimapa sem as ruas. Mas se você aparecer com o minimapa bugado assim, invisível, você vai ter que fazer de novo essa parte, que é o meu caso. Porque o seu personagem tem que aparecer que você está dentro do cassino. Outra coisa, se você fez aqui, tentou bugar na porta do cassino e não caiu em nenhuma vez no limbo, troca de sessão, porque a sessão não é boa. Então se aconteceu uma vez, você ia fazer o bug com o seu amigo aqui, já apareceu o minimapa normal, troca de sessão, tá bom? Vai para uma sessão de convite. Menu interativo aberto fica em cima da bolinha azul. Vou fazer pela segunda vez para que apareça o meu personagem dentro do cassino. Se na primeira vez já aparecer dentro do cassino, perfeito. Se não aparecer, vou de novo clicar para entrar na sessão da Anawak. Anawak 1, P5, porque estou no Playstation 5. Playstation 4, Anawak 2, P4. Clico para entrar na sessão. Cliquei para entrar, falo já, meu amigo tem que me matar. E cancelo o alerta. Viro aqui para o cassino, tomei o bugado e fico apertando o X. Perfeito. Agora eu vou no mapa e vejo que eu estou dentro do cassino. Meu personagem está piscando lá. Quer dizer que a primeira parte deu certo. Agora eu vou pedir para o meu amigo colocar C4 no meu carro também, porque às vezes a C4 some. Então já pede para o seu amigo colocar C4 também, porque pode ser que ele vai te ajudar depois. O que acontece agora? Eu precisava ter o serviço do Lester lá do Bogdan, um serviço do complexo. Se você tiver, você até pode ir, mas a desvantagem é que quando você entrar, vai ter um momento que vai dar uma tela preta infinita, você tem que ficar esperando cair por inatividade. Para evitar esse problema, o meu amigo também tem o serviço do Lester lá do complexo. Então ele vai me convidar para o serviço dele. Ele entra no serviço do Lester e convida todos da sessão. Detalhe importantíssimo. O amigo tem que ter o mesmo complexo que você. Tem que ter o mesmo complexo, porque se não tiver o mesmo complexo, quando você for entrar no complexo, não vai aparecer a bolinha laranja lá no complexo. Então o amigo tem que ter o mesmo complexo. Vou aceitar aqui o convite do meu amigo. Preste atenção num outro detalhe importante. Eu vou ficar bugado. Na tela que eu ficar bugado, eu vou pedir para o meu amigo sair do complexo dele. Dica exclusiva, canal HuntersClan, graças a Débora. O amigo sai. Eu vou ficar preparado aqui para entrar na sessão do Anawak. Ah, eu sou do Xbox, não tenho Anawak. Como é que faz? É o mesmo Anawak que tem no Xbox também, tá pessoal? Mas se você não encontrar, pede para um outro amigo seu ficar numa sessão de convite com mira livre assistida e ir para o lobby do serviço titânico, que você vai clicar para entrar na sessão dele e confirmar os alertas. Eu fico aqui aguardando o meu amigo sair do complexo dele. Quando ele sair do complexo, ele saiu do lobby do serviço, saiu do complexo, ele me avisa, aí sim eu vou clicar para entrar na sessão do Anawak. Outra dica importante, confirme os alertas rapidamente, porque se você for devagar aqui, você vai ficar bugado nas nuvens, aí tem que fechar o jogo e voltar desde o início. Beleza? Então vamos lá. Assim que meu amigo sair, ele me confirma, saiu do complexo, eu clico para entrar na sessão do Anawak e fico apertando xxx, que é para confirmar alerta. xxxxx, no Xbox seria AA. Várias vezes, bem rápido. Confirma, 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 confirma. Tem que ficar confirmando. Perfeito. Vai dar uma bugada e você vai aparecer no limbo, rapidamente, como eu apareci ali, vai ver a imagem do cassino, você vai ser expulso do limbo e vai aparecer aos pés do Monte Chiliade. Isso quer dizer que a segunda parte do glitch também deu certo. Até aqui, tudo bem. Ficou com dúvida? Assiste o vídeo desde o começo de novo. Pausa ele. Agora eu vou pedir para o meu amigo ir em um serviço próximo do meu complexo e do complexo dele também, que é esse aqui. Pode ser qualquer serviço próximo do complexo de vocês. Ele vai entrar no lobby do serviço e vai mandar convite para a sessão. Quando ele mandar o convite para a sessão, eu vou aceitar e quando eu aparecer no lobby do serviço, eu peço para o meu amigo me expulsar do serviço. não expulse o amigo. Fala para o amigo, não me expulsa quando eu estiver entrando, senão você vai bugar, você vai ficar travado. Aí você tem que clicar novamente para ir na sessão do Anahuac e confirmar as alertas. Para você não ficar travado, entrou no lobby do serviço, agora o amigo pode te expulsar. Aí você fez um teleporte para próximo do seu complexo e você não vai estar travado. Próxima parte do glitch, o que você vai fazer? Pegar um outro carro de rua, de um NPC qualquer. Detalhe importante de novo, lembra que o meu complexo está cheio e eu já chamei o carro de rua que eu coloquei lá dentro primeiro, que é aquele que está lá próximo do cassino. Perfeito? Pega um carro de um NPC e vou até o meu complexo. Agora a bolinha amarela do complexo vai estar aparecendo para mim, porque a gente tem o mesmo complexo. Veja que a bolinha aparece lá. O que eu vou fazer? Menu interativo aberto de novo, vou até a bolinha amarela para posicionar o carro corretamente. Depois, aqui não é a posição correta, deixo ele na parte de baixo da plataforma e aí vou tirar a bolinha, o menu interativo. Vai dar complexo cheio. O meu amigo vai no complexo cheio virar o meu carro de ponta cabeça. Quando o meu carro estiver 100% de ponta cabeça com as rodas para cima, ele me avisa. Eu confirmo o alerta. Vou sair do carro com o menu interativo aberto para não cair dentro do complexo. Menu interativo aberto e vou me afastar do veículo. Vou pedir para o meu amigo expulsar esse carro daqui. O que o amigo vai fazer? Ele vai chamar o carro que ele vai me passar o veículo. Pode ser MK2, pode ser qualquer veículo que ele queira me passar. Até esse box civil aí. Mas ele vai me passar o Gautling Interceptor, que é o carro policial da DLC do GTA Online, Clucking Bell. Com live aqui no canal, 5h30 da manhã, quinta-feira, 1º de março, quando chega a nova DLC. Olha que top. Então ele vai fazer isso. Devolver o carro dele, vai chamar o carro novo. Lembrando que nesse carro aqui, como ele não foi entregue ainda pela Rockstar, ele não está disponível, o amigo tem que chamar o carro e seguir a Anahuac e confirmar os alertas para o carro não ficar sumindo. E aí, assim que ele colocar o carro aqui, na bolinha amarela, nós já vamos poder explodir o meu carro que ficou lá no cassino. Carro de rua. Vou passar para o outro lado, para eu ficar do lado da porta do motorista. acesso a veículos já está para todos. Vou sair do menu interativo para vocês verem que aparece ali a bolinha amarela. Nessa posição tem que ficar o carro, não pode ficar em cima do complexo. Agora eu vou colocar a seta para a direita, seta para a direita, seta para a esquerda, para explodir o meu carro. Se por um acaso não explodir, o que eu tenho que fazer? Pedir para o meu amigo explodir o meu carro. Se o amigo escutar a explosão, que foi o caso do Tiquinho, e o carro continuar aparecendo no mapa, pede para o amigo ir até lá. Explodir o carro, tá bom, pessoal? Explodir o carro? Veja que aparece a mensagem Veículo pessoal foi destruído. Eu vou de novo no menu interativo, aperto o triângulo para entrar no carro. Quando eu sentar no carro, eu tiro o menu interativo. Perfeito! Vai dar uma tela preta ou uma cutscene e eu vou aparecer dentro do complexo do meu amigo. Essa é a diferença do glitch anterior, que você ficava na tela preta e tinha que ficar esperando ser expulso. Se você fosse direto no seu golpe do Lester ao invés de ir no golpe do amigo, no golpe do complexo. Vou sair do complexo e aí vai dar uma bugada. Eu vou lá fora automaticamente, depois automaticamente também vai dar uma bugada e eu vou aparecer dentro do meu complexo. Isso quer dizer que o glitch já deu certo. Por isso que eu digo Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Aproveita o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, as redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda for inscrito, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos. Não precisa nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, antes de fechar o jogo, troque o traje, espere carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela ou faça alguma modificação no seu traje, coloque um óculos, alguma coisa assim, e aí o carro vai estar salvo. Depois você precisa fechar o jogo ou aí voltar para o jogo para conseguir tirar o carro daqui de dentro sem nenhum problema. Ele vai ser seu para sempre. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho